João Gonçalves, Polipositions da categoria F4 Super. João, sua categoria foi a única que não baixou o tempo na segunda. Por que? A pista piorou ou você na primeira achou aquela volta ideal? Na primeira eu realmente consegui achar uma volta ideal, mesmo deu para fazer o melhor tempo. Na segunda agora eu não consegui andar muito tempo sozinho, então já complicou um pouquinho para achar essa volta ideal. Mas apesar que também acho que a pista estava um pouco mais escorregadia. Mas eu não senti tanta diferença na primeira não, acho que foi mais a oportunidade mesmo. Consegui ter pista limpa, então não deu para fazer o melhor tempo. A F4 vai ser disputada em duas baterias, não é isso? Isso. Você é bicampeão da Copa Brasil, que é disputada em duas baterias. Então você entende como é disputado o negócio aí, né? É, vamos ter que tentar se poupar um pouquinho de equipamento na primeira bateria e afinal é que o seu pega para acabar. Afinal tem que dar de tudo. Parabéns João Gonçalves, poliposista categoria Super F4 e a mãe toda feliz.